Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Na Hora Included da nossa base dos apertados, porém produtivos, e eu tive que fazer uma alteraçãozinha aqui, porque o cano estava quebrando. Então eu fiz um caninho aqui por cima, porque aqui a temperatura está a 337 graus, então eu resolvi dar uma puxada aqui para cima, porque se o cano tiver que quebrar, pelo menos ele quebra em um ponto só, não fica enchendo o saco, quebrando em um monte de lugar diferente. Se eu quiser realmente evitar que o cano quebre aqui, nesse ponto de entrada aqui, eu posso trocar esse cano aqui para o cano adiabático de isolante, bem nesse ponto aqui. Pronto, nunca esse cano aqui vai quebrar. Quer dizer, nunca não, né? Ele vai quebrar. Mas vai demorar muitos ciclos, tá? Então a gente fala nunca, porque provavelmente isso não vai acontecer. Tá, beleza. Agora eu preciso mexer com essa parte aqui, eu quero fazer um sistema que vai... Eu não vou ter metal para isso, esse que é o problema. Eu vou ter que começar a ir buscar já, desde agora. Porque eu preciso fazer trilhos transportadores E eu não tenho, eu tenho aqui, eu tenho aço, né? Que eu tô indo buscar. Fala nisso, meu foguete que tá parado, meu foguete que vai buscar aço, eu não sei como é que tá a situação lá. O que que tá acontecendo aqui? Nada. E nada. Os canos estão tudo ok, o que aconteceu? Deixa eu ligar o sistema uma vez aqui. Puxando hidrogênio, beleza. Puxando oxigênio líquido, ok. O que aconteceu aqui que parou sozinho? Bom, esse foguete tá indo buscar aço, né? Eu preciso de tanto aço assim? Atualmente? Acho que não, acho que com aço que eu tenho dá pra trabalhar no momento e de qualquer maneira eu ainda consigo fabricar aço. Eu preciso de metal. Ó, aqui eu consigo trazer diamante, aqui eu consigo trazer diamante, ferro e cobre, mas já tá... Eu não dá pra fazer os trilhos de metal refinado, infelizmente. Petróleo, metano, aqui eu consigo trazer aço, cobre, vidro e absalito. Aço, cobre, vidro. Aqui eu consigo trazer minério de cobre, ó. O problema do minério de cobre é a temperatura dele. É o ponto dele de... Difusão. Dióxido. Aqui eu consigo trazer minério de cobre, aqui eu consigo trazer limo, ferro, mas já é complicado, né, mano? Complicado, vai ter que ser cobre mesmo. Mas dá pra manter a temperatura, eu acho lá, sim. Acho que é de boa. Seria aqui, né? Começar a trazer um cobre daqui. Mesmo assim, vai trazer muita rocha ígnea e isorresina, né? O cobre não... Bom. É o que eu tenho no momento, tá? O asteroide era pequeno, a maior parte do meu minério eu gastei fazendo as coisas da base mesmo. Não tinha como ficar guardando. Eu posso fazer os trilhos de aço? Eu posso, mano, mas eu vou gastar horrores, né? Horrores. Só pra atravessar de uma ponta até a outra aqui com trilhos de aço? Deixa eu ver aqui quanto é que eu gastaria. Trilho de aço. Tenho 5 toneladas. Só pra passar aqui de uma ponta até a outra. 8 toneladas. Só pra passar de uma ponta até a outra. Eu tenho que ir e voltar. Não, eu vou deixar pegando aço mesmo. Não vou pegar minério de cobre não, que eu não vou conseguir trabalhar com minério de cobre ali embaixo. Vai ser muito quente pra ele. Vai acabar derretendo, vai me dar dor de cabeça. Vamos continuar no aço mesmo? Onde que eu tava pegando o aço aqui, né? Ih, a massa já tá bichada já. Vem pra cá então agora. Eu vou ficar alternando entre esses dois aqui, ó. Os dois eu consigo trazer aço. Beleza. Aqui ele vai lançar automático assim que estiver pronto. Tá carregando já aqui, tá tudo certo. Este outro foguete aqui, ele consegue trazer do primeiro asteroide. Ele tá carregado já de petróleo. Eu só preciso trocar isso aqui por uma cápsula de transporte. E ele consegue pegar aqui e aqui, ó. E continuar buscando isorresina. Daqui do jeito que ele tá, eu consigo chegar aqui, ó. Isorresina aqui. Metano, petróleo, absalita e fulereno. Não, é... o negócio é aqui mesmo, ó. Ficar alternando entre esses dois aqui também, ó. Ih, aqui eu não consigo trazer nada. É só aqui que eu consigo trazer fulereno e isorresina. Eu vou gastar muito petróleo pra trazer pouca quantidade. Não, não dá, não. Melhor não. Tem que trocar pra hidrogênio mesmo, pro foguete trazer carga bruta mesmo. Tem que trocar pro hidrogênio. Fazer outro foguete de hidrogênio. Só que eu teria que ignorar essa altura aqui, né. Ele teria cápsulas a menos. Não dá pra trazer pra cá. Eu tenho que deixar pelo menos 10 de altura. Que é a altura que o foguete pega. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui pro nosso sistema. Esquece isso aí. Deixa ele pegando o aço lá. O que que eu preciso fazer aqui agora? Aqui eu preciso isolar o obsidiana. Até aqui. Aqui eu tenho que desconstruir aqui. Na verdade eu vou deixar essa área aqui. Vou desconstruir só aqui, ó. Porque aqui vai ser meu ponto de retirada. Se eu for trabalhar com essa altura aqui mesmo. Esse aqui vai ser meu ponto de retirada. Deixa eu tirar essas encrencas daqui. Estou trabalhando nas turbinas, ó. Ó, a temperatura do cano adiabático de isolante aqui, ó. Tá a 40 graus. Mano, demora demais. Demora. Deixa eu ver se eu consigo ver na leitura térmica. A quantidade de calor que ela tá trocando. Deixa eu só carregar aqui. Que dá pra ver com o mod. Eu tenho aqui com o mod. Eu consigo ver a quantidade de calor que ela tá trocando. Tá vendo? Olha lá. O cano líquido adiabático isolante, ó. Tem 10 quilos de água poluída dentro dele a 118. Ele tá com 40 graus. A condutividade térmica dele é 0.000, né. A massa térmica dele é 445 mil unidades. E a energia acumulada nele é aquela ali. Mas ele não tá tendo troca. Não tá tendo troca. Tá vendo? Tá zero. Tá zerado. Não tá tendo alteração nenhuma de temperatura. Se eu colocar aqui no bloco adiabático. Tá vendo ali, ó. O bloco e o cano adiabático. Tá vendo que ele tá acumulando a energia? Essa é a diferença do isolante pros outros materiais. O isolante é zero. Ele não conduz. Ele não faz nada. Ele fica ali na moral e já era. Tá errado? Ele não quer nem saber. Ele não tem alteração. Beleza. Ele vai ficar ali até quando der. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso fechar essa porta aqui. Quando essa pressão aqui. Vou colocar um sensor de pressão. Não pode ficar muito baixo essa pressão. Quanto tem de fósforo aqui? É. Não pode ter menos de 20 quilos. Acho que foi lá em cima, hein? Não. Foi na sauna. Sauna tomou dano. Estranho? Não é? Não sei o que aconteceu. Tá. Vamos voltar aqui. Isso que é o importante do episódio. Aqui é a minha área de retirar material, né? Então o magma vai pingar aqui. Eu esqueci de uma coisa. O que eu esqueci aqui? O controle de temperatura. O que vai abrir essa porta aqui? O que vai abrir essa porta é um controle de temperatura aqui, ó. Nesse... Não. Cobre não, Marcelo. Presta atenção. De aço. É um controle de temperatura que vai ficar nesse ponto aqui. Desmonta aqui. Temperatura aqui. Mano, eu acho que o vapor vai conseguir manter essa temperatura aqui embaixo. Tem certeza que ele vai. Ele tem que conseguir, né? Essas turbinas aqui eu não vou mais precisar mexer nelas. Eu poderia até... Fazer o seguinte. Já deixar passado o cabo delas. Porque ela vai trabalhar com cabo condutivo. Eu não vou arriscar por chumbo, não. Elas não vão ser atualizadas nunca. Então, elas vão trabalhar... Sozinhas. E este cabo aqui... Alguém ficou confinado, claro, né? Ficou demorando. Este cabo vai ligado direto na produção de energia. Direto aqui. Deixa eu pôr as pontas antes que eu esqueça. Uma aqui. E outra aqui. Essas bombas eu poderia até tirar, para falar a verdade. Mas deixa aí, por enquanto. E agora eu preciso de um cabo de automação para ligar e desligar as turbinas. Elas não vão ficar ligadas direto, é claro, né, mano? Então, eu vou gastar toda a energia à toa. Na verdade, eu até posso, né? Fazer um acesso aqui. Eu até posso colocar aqui uma tubulação. Coloco você aqui. Coloco dois bagulho de gás aqui para colocar... Gás não. É líquido. Colocar aqui... Por que eu vou para o gás? Eu vejo as pessoas que colocam hidrogênio no local onde a turbina fica. Mas não façam isso. Coloca um líquido no pé da turbina. Não coloquem gás. Coloquem um líquido no pé da turbina que ela vai conduzir muito melhor essa temperatura. E agora falar em conduzir temperatura, o cano radiador aqui de cobre também. Ele vai pegar toda a área da turbina. Será que um resfriador a quatro só vai dar conta? Olha, meu filho. Deixa eu prender aí. Pior que prender, né? Eu fechei aqui. Eu acho que eu consigo trabalhar com mais um desse aqui na ponta. Porque a temperatura do vapor nesse canto aqui, ela vai estar mais controlada. É, não vai estar controlada não. Eu não vou conseguir trabalhar com essa temperatura desse lado aqui não. Ok, beleza. Aqui já está funcionando. Então toda vez que estiver acima de 20kg aqui, ele liga de novo. Para esse vapor aqui não ficar numa pressão muito baixa e acabar entrando esse fósforo aqui para lá à toa. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso começar a trazer essa quantidade de água poluída que está desse lado aqui para cá. Eu não sei se é uma boa ideia eu abrir isso aqui. Pode ser que eu produza uma quantidade de gás aí que eu não gostaria de produzir. Se eu começar escavando por aqui. Acho que a chance de dar besteira é menor, né? Porque aqui eu vou ter duas... Duas entradas. Eu vou trabalhar por esse lado aqui. Né? Eu vou poder trabalhar aqui embaixo por esse lado. E trabalhar aqui por esse lado aqui. Então eu preciso isolar aqui já agora. O problema é que se os duplicantes virem com o traje aqui... A temperatura do vapor aqui vai estar acima de 1000 graus. Bom, acho que não vai estar tão acima assim. Por causa da quantidade de vapor que eu vou conseguir enfiar aqui. Escava aqui. Se eu quebrar aqui e deixar esse petróleo cair aqui vai virar gás ácido. Ele vai ficar embaixo do vapor. Putz, mano. Eu acho que... E aqui como é que está a temperatura? Aqui está mais tranquilo. Aqui a temperatura está um pouco mais controlada. 600 graus o vapor... Não vai fazer tanto assim. Então acho que eu vou abrir aqui, ó. Por essa lateral aqui eu vou abrir, ó. Assim. Vamos lá. E aí eu depois abro aqui pra esse lado. Aqui eu posso construir na diagonal. Aqui também. Escava aqui. Alguém ficou confinado. Alguém ficou confinado. Confinado. É. Isso, isso, isso. Era esperado. Estava nos planos. Estava nos planos. Aqui eu abro também. Pra unir já esse vapor e ele resfriar aquela área ali. Agora a gente dá um destino. Agora que eu tenho o super resfriante, eu consigo transformar esse gás ácido aqui facinho em... Chegou outra chuva de meteoro. Vamos ver se identificou a tempo. Até o momento, depois daquele meteoro mentiroso que passou na diagonal aqui, não teve mais falhas, né? Eles estão indo arrumar aqui agora. Desde aquela hora lá. Primeira vez que eles vêm arrumar aqui. Ó. Tá normal. Tá normal. Olha o quanto de vapor eu tenho acumulado aqui. Vou ter que deixar esse vapor acumulado aqui, que é ele que tá garantindo, por enquanto, pelo menos, a temperatura dessas turbinas aqui. Mas depois que eu ligar o sistema lá embaixo, aí já era, meu amigo. Ali eu não preciso mais. Eu tô refinando o petróleo aqui. Eu já parei de produzir gás ácido. Agora eu já tô refinando o petróleo. Ó a temperatura do abissalito caindo. Ok. Estava aqui agora. Olha essa pressão aí. Ainda bem que eu isolei aqui. Puxa, ainda bem que eu isolei as turbinas. A ideia era essa, Marcelo? Acho que era, né? Tem muita obsidiana aqui ainda. Mas eu quero realmente abrir essa parte aqui. Eu quero deixar ela meio que... Quebra aqui. Abre aqui. Vamos lá, aguinha. Passa pra lá que você tem que esquentar. Como é que tá a temperatura aqui? A temperatura aqui já tá bem controlada, né? Eu já... Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. A gente consegue escavar três pra cá e consegue escavar quatro pra cá. Fechou. Pode dar ruim? Sempre pode. Tô nem aí. Talvez eu crie uma quantidade desnecessária de gás ácido aqui. Mas eu realmente quero abrir essa área aqui. E como eu falei, eu posso me lidar com o gás ácido muito fácil nessa altura do jogo. O mais importante pra mim é continuar a produção de vapor. Essa minha água que vem daqui, que vem de lá das turbinas... Ela vai pra produção de petróleo, mas na verdade ela poderia também entrar aqui. Tá preso, né? Cidadão de bem. E eu vou acabar produzindo um petróleão aqui, né? Petróleo refinadão aqui, de boa. Mano, começou, termina, véi. Vai embora. Começou, agora vai embora. Se dane. Já troca aqui pra bloco de malha. Minério de ferro, não sei nem o que é isso. Nessa base aqui, eu não sei nem o que é isso. Já escava aqui também. Troca aqui pra bloco de malha. E aí, cidadão? Claro que você não faz esse tipo de coisa, né? O que tem no chão aqui pra você usar? Rocha ígnea. Três quilos só aqui de gás ácido por enquanto. Tá tranquilo. Vamos trabalhar, gente? E aqui vai começar a produzir um gás ácido à toa, né? Porque escorreu o petróleo pra cá. Mas se eles acelerarem essa abertura aqui, fica tudo mais fácil. Não! 400 graus, caramba! Do que que eu fiz isso aqui, mano? De chumbo. Anta! Bom, pelo menos ficou travada ali a saída, né? Não vai puxar o gás errado ali. Confinado. Tudo bem. Ó, o petróleo aqui tá a 300 graus ainda. Peraí. Não faz isso ainda, não. Deixa fechado por enquanto. Zero isso aqui também. Zero. Infelizmente não tem automação na válvula, né? Se tivesse uma automação pra definir a quantidade que você quer que deixe passar, seria perfeito. Certo? E aqui eu deixo puxando o petróleo até umas horas. Como é que tá essa saída aqui? Tá. Ah, eles trouxeram pra cá pro vacilador pra colocar mais uma carga. Eu nem tinha visto. Quem é que pode vir aqui? Jonas? Não. A Maria. A Maria tá trabalhando bem. Vem, Maria. Vou fazer uma lavagem cerebral em você. Regenerativo. Mais 20 de saúde por ciclo. Ok, mais uma chuva de meteoros. Bom, acho que eu posso desligar já esse alerta, né? Posso desligar já. Era só pra conferir. Até o momento tá tranquilaço. Vocês escapem aqui. Eu devo ter várias cargas de vacilador. Não, não tenho mais. Ah, não. Tem que clicar aqui em recarregar. É, não tenho. Nenhuma tarefa, nenhuma entrega pendente. Então, não tem. Aí, isso que eu quero. É, isso que eu quero. Fala a verdade. Vocês estavam esperando faz tempo pra ver eu abrir essa parte de baixo, né? Como é que eu pego aqui uma altura boa? Pode ser aqui mesmo. 800 quilos de gás ácido. Tranquilo. Tranquilo. Tá tudo em casa. Acumulou no pior lugar, né? O gás ácido, né? Ele veio pra cá. O fósforo é mais pesado, né? Ele fica embaixo. Mas no geralzão aqui deu... Acho que derreteu o fio aqui, provavelmente. Né? Ou eu deletei. Que é mais provável. E aí, eles estão tentando construir as coisas que eu mando eles construírem, né? Mas eu não dou mole pra eles, então demora mesmo. Essa fumarola aqui, acho que ela nunca soltou uma grama de dióquio de carbono no mapa. Essa tá isoladíssima. Deixa eu só conectar isso aqui rápido. Porque eu quero que ele continue trabalhando. Essa outra aqui tá trampando normal. Beleza. Agora a água poluída que desce aqui já vira vapor. Deixa eu secar isso aqui. Que eu faça a mínima ideia de onde caiu. É que assim, eu tô puxando vapor de dois pontos, né? Eu acho que eu vou... Fechar aqui. Parar de puxar vapor aqui pra cima. Porque eu acho que esse vapor que tá aqui dentro, eu acho que ele dura... Até eu terminar lá embaixo. Espero que dure. E aí eu vou dar um outro ponto agora de puxar o vapor que seria aqui, né? Aqui tem quanto? Já tem 650kg já. Temperatura 300 graus. Vamos abrir? Chegou a hora da verdade. Que droga! E eu não posso tirar esse bloquinho aqui não, que é ele que vai me deixar descer. Peraí, como é que eles estão com acesso aqui? Aqui. Tá aberto aqui ainda. Ih, o petróleo aqui ainda tá a 200 graus ainda. Vai demorar... Vixi! Aqui eu vou precisar isolar, eu acho, hein? Eu acho não. Com certeza eu tenho que isolar. Eu ainda tenho. Agora eu tenho 12 toneladas de fóssil. Pra quem não tinha... Tava escondido. Isolar essa área aqui. Só pra garantir. Aí, mano. Agora sim. Trabalhar aqui agora. E por consequência, depois... Aqui. Tomar de volta essa área aqui, que é minha. Fui roubado. Já tinha dominado essa área aqui e eu fui roubado na cara de pau. Tem um materialzinho aqui, né? Tem minério de ferro, ó. Ok. Já que eu não consigo... Esses dois aqui não vão deixar eu passar. Pra eu conseguir passar aqui, eu teria que fazer um... Uma gambiarra aqui. Só pra descer aqui e não passar por esses dois aqui. Eu tenho que deixar esse bloco aqui, ó. Vamos lá. Chegou a hora da verdade. Deixar só um buraquinho aqui, ó. Vai, vapor. Entra aí. Olha como ele vai. A ideia é que esse vapor comece a resfriar a parada toda, né? Eu acho que eu vou mudar a saída desse líquido aqui, ó. Acho que eu vou tirar essa saída aqui. Desmontar. E vou fazer o seguinte. Parar de pingar ela aqui. E começar a pingar ela direto lá. Começar a pingar ela direto lá embaixo. Assim. 300 graus. 300, 300, 300, 300, 300 e 40. Já aqui já começou a drenar já a temperatura aqui, ó. Já já esse magma vira... Tá suave. Tá certinho. Enquanto tá... Tudo ok. E aí você me pergunta... E aí, Marcelo, como é que você vai ligar esse sistema? Putz, ainda não sei. Aí, mano. A água poluída caindo direto aqui, ó. E já virando, já... Virou um pouquinho de... De areia aqui. Mas não tem problema. Porque a terra vira areia, né? Quando a aquece a 330 e poucos graus, a terra vira areia. O mais importante é essa pressão aqui. Eu vou continuar subindo essa pressão. Acho que quase escavei o mapa inteiro já, hein. Falta pouquíssimo. Eu... Eu acho que... Talvez um resfriador aquático aqui não dá conta não, viu? Mesmo trabalhando com... Com super resfriador... Posso arriscar. O que é isso aqui? É chumbo. Ah, que susto, mano. É até bom esse chumbo derreter aqui, viu? É muito bom. Uma tonelada de chumbo ali, tá tranquilo. Deixa esse petróleo saindo aqui. Quanto mais petróleo sair aqui, melhor pra mim. Suave. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Tem bastante coisa pra eles construírem. Tem que deixar esse vapor aqui consolidar um pouco melhor aqui embaixo. Temperatura extremamente alta, mas ela vai tender a baixar conforme o vapor for entrando aqui e for pingando a água aqui, ó. A água acaba com a temperatura do magma, né? Essas coisas. A água detona isso aí. Então aqui é só deixar pingar agora. Tem bastante pressão ainda pra empurrar pra lá. Então tá tranquilo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.